Oi gente, oi cinéticos, tá acabando o ano, tão chegando as férias, ou não, mas o que importa é que dezembro é sempre um mês muito forte pro cinema, né? Então você quer saber tudo que vem por aí? Quer saber as principais curiosidades dos filmes? Quer saber aonde que eu fui parar essa semana e eu já tô cheia de spoiler pra contar pra vocês? Comi com! Tá começando mais um Move com Braz! Quem aí tá preparado pra mergulhar no universo do Aquaman, hein gente? O filme estreia hoje na Move com e se você ainda tá boiando na história, vamos lá que eu vou te ajudar. A gente se sente tão querido, né? O Aquaman, ou melhor, o Arthur Curry, é filho de um faroleiro na Terra com uma mãe que é a rainha dos Sete Márias. E aí ele vai ter que lutar com o seu meio irmão pra salvar tanto a vida da Terra como a vida embaixo da água. A gente fica tão preocupado, né, com a vida extraterrestre que a gente nem pensa. Pode ser que exista uma civilização super tecnológica bem embaixo da gente, bem no oceano. E agora falando de bastidores do filme, que eu sei que vocês adoram, vamos lá. Dois terços do filme foram gravados embaixo da água. Imagina só aquela trabalheira da maquiagem pra manter tudo ali intacto, a gente com cara de bonito, hein? Também outra coisa legal é sobre o diretor do filme. O diretor chama James Wan, talvez você não ligue muito bem o nome da pessoa, mas o cara tá com uma moral. A DC virou pra ele e falou... Cara, você pode escolher o filme que você quiser, de herói da DC. Não me diga. Pra dirigir. E aí ele foi escolher o Aquaman. Agora, quem é esse cara? Vocês que adoram filme de terror vão lembrar dele como diretor e como produtor de filmes como Anabelle, como Jogos Mortais, como A Freira, Invocação do Mal, sacou? Será que vai ter um pouquinho de terror no filme do Aquaman mesmo? Não sei. Tecnologia a gente garante. E por falar em tecnologia, vou falar agora com a galera de Jundiaí, Calbaté e Santa Bárbara do Oeste. Gente, vocês conhecem as novas salas Movie Connects? Eu vou falar pra vocês que assistir Aquaman numa sala dessa, cheia de tecnologia, com aquele som surreal, não tem nem comparação, tá gente? Então assistam, me contem depois nos comentários o que vocês acharam, se vocês perceberam a diferença, combinado? E também, gente, outra coisa agora do Aquaman é que além do lindo, Jason Momoa, que é um Aquaman aqui. A gente também tem a Nicole Kidman, que vive a plana, a mãe dele, e a Amber Heard, com uma personagem toda empoderada, que é meio que parromântico dele. Não vou falar mais nada, não vou entregar mais nada, só garanto que eu tô, assim, numa ansiedade nível máximo pra assistir o filme em São Luís do Maranhão. Eu tô com as malas prontas, dia 14. Eu tô aí, hein, gente? Me aguardem, eu prometo. Eu volto até com sotaque. Cinéfilus, a convite da Sony. Eu fui parar na Spoiler Night, dentro do maior evento pra quem curte séries, quadrinhos, cinema e games do mundo, a CCXP. E eu tô cheia de informações pra contar pra vocês, inclusive, sobre o novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha no Aranha Verso. Então, roda! Quantas aranhas existem? Oi, pessoal. Olá! Mais esquisito do que isso é impossível. Tem como ficar mais esquisito. E aí, gente, ingresso na mão e a gente vai entrar já na CCXP. Acabamos de assistir o filme do Homem-Aranha no Aranha Verso. E... Ah! Tem muita coisa pra contar pra vocês. Quanto é um pouco mais que ela diz. Gente, vim saber quais as novidades que a Sony trouxe esse ano pra CCXP e também saber muito mais do filme desse cara aqui, ó. A animação que tá vindo agora em janeiro, dia 10. Homem-Aranha no Aranha Verso. Vamos descobrir mais sobre isso? Vem comigo! Gente, vocês não sabem quem que eu encontrei no stand da Sony. Ó quem tá comigo! E aí, galera, beleza? Miles Morales tá aqui comigo. Galera, 10 de janeiro no cinema, gente. No cinema do MovieCon, hein? A Spoiler Night acontece antes da Comic Con começar. E aí, a gente já tem noção do que que vem por aí, quais são os stands, quais são os filmes, quais as novidades. Esse, ó, tá no stand da Sony. E, gente, o evento é focado em jornalistas, VIP creators, convidados e algumas categorias de ingressos da CCXP. Então, partiu! André Sala, vice-presidente de cena da América Latina da Sony. André, fala o que diz Homem-Aranha e Adora é a versão. Sem spoilers, porque a galera que assiste o Drops ainda não viu o filme. Sem spoilers, por favor, sem spoilers. Mas eu quero saber o que os fãs com cabeça de ideia podem esperar e com o que eles vão se surpreender com esse filme. Eles podem ter a certeza, nem podem esperar, podem ter a certeza de que vão assistir um dos melhores filmes de Homem-Aranha de todos os tempos. A Sony nunca pulou de oferecer, até esse momento, um filme como esse. É a primeira vez que a gente pode expandir o universo dessa maneira. É uma chance imperdível pra quem é fã. É uma chance imperdível pra família. É um filme que a gente trabalha com a gente, que vem aqui com a gente, que fechou de 8 a 80, como os bons filmes de Homem-Aranha. Tô voltando pro estúdio. Segura aí, gente. O Homem-Aranha de hoje fica por aqui, mas eu volto no dia 20, com mais estréias, com mais curiosidades dos filmes. Eu já quero saber se você vai assistir Aquamé. Me conta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ajuda a gente pra caramba. Também compartilha, marca toda a sua galera, se inscreva no nosso canal do YouTube. E se você for de São Luís do Maranhão, eu te vejo amanhã, viu? Hasta la vista, baby! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho